Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, aqui quem fala é Eder Mellon, estou de volta com um vídeo de comparações dos mapas, o pessoal aí pediu, então vamos dar continuidade aqui a série, peço aí a ajuda de vocês, deixando aí um gostei, caso você gostou aí da série, para a gente poder continuar, tá bom? Para quem não conhece essa série, vou deixar o card aí em cima das outras que a gente fez, que na verdade é a gente ver o objetivo da pesca em cada mapa, de apenas um dia de pescaria, e ver quanto a gente lucra de cada viagem, tá bom? Então, para poder resumir aqui para vocês, caso esteja vendo pela primeira vez, é o que? Eu vou viajar para um lago, mostrando para vocês o custo que a gente teve dentro dessa viagem, a gente vai ver os objetivos, ou seja, quais os peixes que dão mais valor em dinheiro, para a gente tentar lucrar, né? E ver se compensou a viagem de ficar apenas um dia dentro daquele mapa, e assim você tem uma noção de ver quantos dias precisa ficar para poder lucrar esse dinheiro, ficando naquele mapa, tá bom? Então, dessa vez aí eu vou comparar esses três mapas, que vai ser o Lago Falcon, que fica em Oregon, de nível 14, né? Também aí o Everglades, na Flórida, de nível 18, e o Hilltip, na Itália, de 20, beleza? Bom, vou utilizar aí o sexto de pesca, né, como critério do nível, então vai ser um sexto de pesca de nível 23, ele dá um total aí de peixes de 40 kg, e o maior peixe permitido é 10 kg, ou seja, se eu capturar um peixe que for maior de 10 kg, eu vou liberar ele, tá? E quando chegar a 40 kg aí total no sexto, eu paro a pescaria, finalizo o dia, e a gente vê quanto que lucra, tá bom? Então, vou deixar na tela aí para vocês também os equipamentos que eu vou utilizar, lembrando também que ele segue o critério aí do nível, também, o sexto de pesca, tá? Então, até o nível 23, beleza? Então, está aí para vocês, na tela, mostrando aí os equipamentos, e agora eu vou falar do objetivo dentro de cada mapa, tá? Vamos começar aqui, primeiro, com o Lago Falcon. Então, no Lago Falcon, de nível 14, que fica em Oregon, o custo de viagem é de 4 mil, a diária lá é de 900, então dá o total de 4 mil e 900. Mais a licença expandida, sempre a licença expandida, tá bom? Que a gente vai utilizar nessa série, apenas um dia, dá 2 mil. Ou seja, então, vamos gastar aqui no total tudo, tá pessoal? 6 mil e 900. A gente vai ter como objetivo alguns peixes, então vou mostrar para vocês os peixes que a gente vai ter como objetivo no Lago Falcon. Então, aí, possivelmente, pés da boca pequena, tá? Então, os peixes aí que vai ter como objetivo, vai ser aí a truta arco-íris, a truta marisca, a truta salmonada, tá? Se for possível também capturar a truta de Oregon, tá bom. Então, vão ser esses peixes como objetivos para a gente tentar lucrar, beleza? Então, encheu o cesto, parei e a gente volta aqui para ver o resultado. Então, vamos comparar com vocês o quanto que ficaria numa conta comum e também quem está utilizando uma conta premium, ficando apenas um dia, encheu o cesto lá, 40 quilos. Então, bora lá, eu volto depois aí com o resultado. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa pescaria no Lago Falcon. Vou mostrar para vocês aqui o cesto de pesca, né? Igual eu falei, eu te dei esses equipamentos aí de critério aí do nível 23, tá? Então, vocês podem ver aqui, o total aí foi de 25 capturas. Conseguimos aí 10.202 em dinheiro. E o cesto de pesca aí, ó, bateu aqui, tá? 40 quilos, 276 gramas. Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando o meu cesto de pesca, tá? De 550 quilos, mas eu estou fazendo essa comparação aí do cesto de pesca de 23, tá bom? Então, estou seguindo esse critério aí do maior peixe de 10 quilos, total de captura de 40 quilos. Bom, então, deu 40 quilos aí. Não teve nenhum peixe aqui no Lago Falcon que bateu aí mais de 10 quilos, tá? Então, o maior que a gente conseguiu aqui foi essa truta marisca de troféu que deu praticamente aí quase 2,6 quilos. Beleza? Então, foram vários peixes aí de troféus, né? Que a gente conseguiu, né? E pescaria concluída, tá? Então, foi uma pescaria normal sem nenhum objetivo de peixe único. Se bateu aí, bateu e a gente finalizou, tá? É claro, se batesse algum peixinho pequeno que não fazia parte do nosso objetivo aí dos peixes mais valiosos, a gente ia liberar ele. Mas só que nenhum foi batido, então não teve nenhum peixe liberado, tá bom? Então, agora eu vou finalizar aqui o dia no Lago Falcon e a gente vai ver quanto que deu na conta comum e na conta premium. Bom, pessoal, então está aí o resultado aí do dia de pescaria no Lago Falcon. Então, vou assinar uma conta comum de XP 2.594 e o dinheiro de 6.801. Já numa conta premium, ficaria aí 3.892 e o dinheiro de 10.202. Beleza? Então, vocês já viram aí que eu não consegui cobrir o gasto se fosse numa conta comum, né? De ficar apenas um dia pescando no Lago Falcon, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e a gente vai agora para o Lago aí, Everglades, na Flórida, de nível 18. Bom, pessoal, então estamos aqui. Agora a gente vai aí para a Flórida, Everglades, nível 18, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o custo de viagem lá. Ficaria de 6.500, mas a diária de 1.000, o total ficaria 7.500. Resumindo, se eu ficaria mais um dia lá na Flórida, eu ia gastar mais 1.000 aí, dinheiro do jogo, tá bom? Então, o total aí, um dia de viagem ficaria 7.500, mais a licença expandida, né? 4.000, ficaria no total aí de 11.500. Então, o objetivo lá na Flórida, a gente vai pescar aí o Black Bass, o Kunaré e também, se for possível, o Gar da Flórida, tá bom? Então, temos como objetivo esses três peixes aí, que a gente consegue trazer nosso cesto de pesca. E, é claro, os equipamentos também compatíveis para trazer esse peixe, né? Então, a gente vai aí tentar essa pescaria e vamos ver o que acontece aí no resultado final. Bom, novamente, pessoal, vou deixar para vocês aí na tela os equipamentos que eu vou utilizar. São os mesmos que eu utilizei no Lago Falcon, tá bom? Agora, a gente vai utilizar eles lá na Flórida. Então, bora lá! Bom, pessoal, então, finalizado aqui em Everglades, na Flórida, nível 18, a nossa pescaria. Tá? Uma pescaria normal, sem objetivo de peixe único. E bateu aí, bateu, e a gente só vai completar o cesto, tá bom? Então, novamente, aqui, mostrando para vocês o cesto de pesca. Então, preencheu aí os 40 quilos, né? Como se fosse um cesto aqui de 40 quilos no total. Lembrando, novamente, aí o meu cesto de 550 quilos, mas seguindo o critério do cesto de pesca apresentado aí do nível 23, tá bom? Então, deu a quantidade aqui de peixes 23, o prêmio deu 10.091, tá? Bom, então, capturado aí alguns peixes, né? O objetivo, Black Bass, o Kunaré, dois aqui, Garda Flórida, tá? Então, a gente conseguiu alguns peixes aqui de troféu, que deu um bom dinheiro. Igual eu falei, né? Não foquei muito no objetivo dos únicos, então fiz uma pescaria normal, só para completar o cesto mesmo. A gente fechar e ter uma noção, mais ou menos, quanto que fica aí nessa pescaria, tá bom? É... libertei, pessoal, aí no total foram dois peixes, tá? Então, bateu dois peixes aí que não estavam na lista, a gente dispensou. Bom, então tá aí, pessoal, numa conta comum finalizado ficaria o XP de 1.633 e o dinheiro de 6.727, tá? Já numa conta premium ficaria o total aí de 2.450, já com dinheiro de 10.091, tá bom? Bom, então, pessoal, como eu não foquei aí nos peixes de troféu e também nos peixes únicos, né? Bateu apenas um tucunaré único, então nesse caso aí, tá? É... a gente não teve um bom resultado aqui em Everglades, né? Então, com certeza, se fosse desse jeito que eu fecharia o cesto, eu ia precisar de ficar aqui mais um dia para poder compensar o gasto que eu tive, tá? Que no total aí foi 11.500, tá bom? Então, novamente aí, pessoal, informando e a gente vai agora para o Rio Tibre, na Itália, para a gente finalizar aí o vídeo e depois comparar esses três mapas, quais deles aí dê o maior retorno. Bom, então agora a gente vai para a Itália, no Rio Tibre. Então, a gente tem aqui o custo de viagem e o de licença, o mesmo da Flórida, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês, ó, custo de viagem 6.500. Cada dia lá é 1.000, dá o total de 7.500. Ou seja, se eu corrogar mais um dia pescando lá, vou gastar 1.000 o dinheiro do jogo, tá? Já a licença aqui expandida, né? De um dia é 4.000, tá bom? Então, tá aí. Bom, na Itália, como não tem peixes com valor, assim, muito bom, né? Para a gente poder focar aí em um dinheiro bom, então, na verdade, vamos variar alguns peixes. Então, a gente vai tentar aqui o Aspel, o Barbo, tá? Os peixes, na verdade, que bater e for um dinheirinho bom, a gente vai trazer, beleza? Uma capa, por exemplo, as trutas, né? Então, aqui a truta Marmoratus. Então, a gente vai tentar fazer essa captura e a gente vai trazer aquilo que for necessário. É claro, se for maior de 10 quilos, a gente vai libertar, beleza? Então, bora lá. Bom, então, deixando bem claro aí, pessoal, utilizando os equipamentos que a gente também pescou na Flórida, tá bom? Então, é seguindo aí essa regra dos equipamentos, talvez o que muda somente a isca, tá? E a isca também se baseia ao mesmo nível do cesto de pesca que a gente fez aí, tá bom? Bom, pessoal, então terminamos aqui a pescaria no Rio Tibre, na Itália. Deu o total aí, ó, de 42 quilos, 328. Lembrando, né, que eu estou utilizando o meu cesto, né, de 550 quilos, mas estou fazendo aí o critério do cesto de nível 23, tá? Que dá um total de captura aí de 40 quilos. Bom, então, deu o total aí, ó, de 12 peixes, né, capturados. E o prêmio deu 9.092, tá? Então, é claro, o objetivo aí foram alguns peixes, mas o que deu mais retorno aí bom em dinheiro foi o Aspio. Então, eu firmei a pescaria mais nesse peixe, tá? Batemos alguns aí deles de troféu e também único, tá? Isso ajudou bastante, né? E, é claro, aí o Barbo e também o Salmo Marmoratus, né, que é a truta, na verdade. Bom, então, pessoal, conseguimos fazer dessa forma aqui, tá? De diferente aí, só foi mesmo o Siluro, né, que bateu aí também, foi um pouquinho bom o dinheiro dele. Mas, vale lembrar pra vocês aí, pessoal, que na Itália, né, não é muito bom aí de farm, e eu tive que liberar peixes pequenos, quantidade bastante, e deu o total de 20 peixes liberados, né, que são peixes aí sem valor nenhum, bem ruim mesmo, de dinheiro, tá? Então, como o objetivo aqui não é o XP, e sim a gente saber o valor em dinheiro, finalizando o sexto, vamos ver quanto que deu, tá? Bom, então tá aí, pessoal, numa conta comum, ficaria o XP de R$1.949,00 e o dinheiro de R$6.061,00. Já numa conta premium, R$2.924,00 de XP, e dinheiro R$9.092,00. Mas lembrando, né, que eu liberei alguns peixes, então isso daqui entrou aí no XP, tá? Mesmo que for um pouquinho, mas entrou. Então, igual falei, na verdade, o objetivo é saber, na verdade, o valor em dinheiro, e não o XP, tá bom? Então, beleza, pessoal, finalizamos aqui a pescaria, agora a gente vai fazer a comparação aí desses três mapas, saber quais deles aí foi o mais vantajoso da pesca, de ficar apenas um dia pescando, tá bom? Bom, pessoal, então vou falar aqui sobre o resultado, né, desse vídeo aqui envolvendo os três mapas. Então, vou mostrar aí pra vocês na tela, né, cada um deles, e vou começando a falar sobre o Lago Falcon, né? Então, no Lago Falcon, a gente vê o seguinte, que gastamos aí, envolvendo o custo de viagem e licença, R$6.900,00, tá? E a gente lucrou lá apenas um dia de pesca, né, sempre visando aí a conta comum, R$6.801,00, tá? Ou seja, eu ia precisar ficar mais um dia pra poder lucrar no Lago Falcon, tá? Bom, agora vamos falar aqui da Flórida, né? A Flórida já tivemos aí um gasto de R$11.500,00, né, envolvendo aí o custo de viagem e licença, em apenas um dia de pesca, né? Sempre uma pesca comum, tá, pessoal? Sem nenhum objetivo de capturar peixes únicos e troféu, fiz uma pescaria simples, tá? Então, deu o resultado aí de R$6.727,00 numa conta comum, tá? Eu ia precisar também ficar mais um dia na Flórida pra poder compensar o gasto de viagem e licença. Já no Rio Tibre, na Itália, também aí gastamos R$11.500,00, né, envolvendo o custo de viagem e a licença. No único dia de pescaria também, deu aí o total de R$6.061,00, né, também na conta comum, tá? Então, eu ia precisar ficar mais um dia também na Itália pra poder compensar o gasto aí que eu tive. Bom, então, o que a gente pode falar sobre esses três mapas aí, pessoal? O que teve o melhor resultado, né, entre eles, realmente foi o Lago Falcon, né? Porque no Lago Falcon, a gente consegue tamanho de peixe médios, né? Quase todos ali por iguais, né? E o valor dele não diferencia muito um do outro, né? É claro também, deixar bem claro, que eu não visei lá os peixes de troféu, ou seja, o que bateu, bateu na pescaria, mas só que no Lago Falcon tive sorte de bater alguns de troféus aí, né? Deu bastante peixe lá de troféu, né? Já na Flórida, deu algum, bati um único, o Tocunaré, e no Rio Tibre, bati dois aspos únicos e alguns aí de troféu, né? Ou seja, então foi uma pescaria aleatória mesmo. Só fechei o sexto e a gente fez essa comparação, tá? Então, é igual eu falo, pra vocês pescar lá dentro de cada mapa, então você viu que vai ter que ficar dois dias pra poder compensar, né? Todo esse gasto que a gente teve do custo de viagem e licença. Então, se você for viajar pro Lago Falcon, já vai ficando lá uns dois ou três dias pra poder lucrar, tá? Antes de viajar pro próximo mapa, que também você vai ver que vai ter um gasto bem alto. Bom, e vale lembrar também que esses equipamentos que a gente utilizou até o nível 23, né? Que é o nível do sexto que a gente fez a comparação. Pode ver que não tem equipamento muito forte pra capturar alguns peixes, né? Por exemplo, na Flórida não ia compensar a capturar lá o robalo branco e nem o camorupim, beleza? E também no rio Tibre posso falar que foi numa boa lá, tá? Não tive nenhum problema na captura do Aspion pela dele brigar um pouquinho com a Jigwiner, mas só que consegui trazer numa boa os dois peixes únicos, tá? E também na Feeder tem nenhum problema pra capturar lá qualquer peixe, beleza? Então, pessoal fica assim, então entre os três mapas aí na minha opinião o que teve o melhor resultado visando dessa forma foi o Lago Falcon, beleza? Também a Flórida teve aí também um resultado muito bom, tá? Mas eu vou ficar aqui no Lago Falcon devido a quantidade de peixes batido lá que poderia ser até mais, né? do que eu consegui bater poderia ter dado algum único e ficaria ainda melhor aí o resultado, tá? É igual eu falei na Flórida também deu um bastante aí o resultado bem favorável mas poderia sair mais únicos, né? pra poder lucrar mais, né? E também o sexto encher bem rápido, beleza? Mas é isso aí espero que vocês aí tenham gostado dessa comparação que a gente fez na verdade eu fiz isso aqui uma forma de poder ajudar vocês aí a entender o objetivo aí de pesca, né? revisando os peixes que tem mais valor dentro de cada mapa, tá? E eu fiz da minha maneira, tá? Então estou fazendo isso aqui na verdade só pra poder dar uma luz aí pra vocês claro que vocês podem fazer de uma forma diferente objetivo diferente, tá? Então eu vou finalizando por aqui se você gostou aí dessa série deixa o like pra gente continuar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui muito obrigado valeu e até a próxima abraço Tchau Tchau Tchau